Olá, oitavo ano! E aí, como é que vocês estão? Eu estou aqui na torcida para que vocês estejam bem, tá certo? E hoje eu trouxe aqui uma novidade para vocês. Vamos ter a nossa primeira aula de redação. Assim, de forma específica, para que vocês possam estar aí desenvolvendo belíssimos textos, logo mais, tá ok? Hoje vamos estudar um texto narrativo. Como assim, professora? Um texto narrativo? Conto? Um texto narrativo, só para que a gente possa entender, arrumar essa situação. Deixa eu falar aqui para vocês, olha. O texto narrativo, ele conta os fatos com detalhes. Tem os personagens, tem o local, tem o tempo, tem o espaço, tem o clímax, tem o desenvolvimento, tá certo? Então, é sobre conto que nós vamos estudar. Então, o conto é uma narrativa literária caracterizada pelo tamanho curto, com foco em determinado acontecimento. Além disso, são histórias fictícias, ou seja, são histórias criadas, histórias inventadas e com moral no final. Lembrando, vocês não podem confundir fábula com conto, porque também no conto tem a moral, como no caso dos contos de fadas. A estrutura do conto conta apenas com um conflito, o clímax, que é aquela parte que dá o suspense da história. E o que é o clímax? É a parte de maior intensidade da história, só conta apenas com um. Dessa forma, o conto é caracterizado por possuir poucos personagens, os espaços ou cenários são limitados e o recorte temporal é reduzido, tá certo? Essa daí é a característica, é a estrutura do conto. Vamos explorar um pouco mais sobre a estrutura do conto. Ele é estruturado com base na tipologia narrativa, ou seja, na narração, contando os fatos com detalhes. É necessário uma introdução, tem que ter um desenvolvimento e a conclusão da história. Dessa forma, o conto contém a presença de personagens, de um narrador, do tempo, do espaço, enredo e conflito. Vamos aqui, essa história em quadrinho, olha. É como se eu já estivesse dando, montando uma história normal, um conto. Temos o início, o meio e o fim. No início, eu vou falar sobre a situação-problema. No meio, o desenvolvimento. E o fim é o final inesperado. Vejamos, temos assim. Cascuda, eu acho melhor a gente acabar o namoro aqui. A partir de agora, é cada um por si. Mas por que, Cascãozinho? Por quê? Aí ele responde. Porque embaixo deste guarda-chuva, só cabe um. Viram aí? O início é a situação-problema. Ele lança o problema. No meio, eles já vão desenvolver esse problema. E no final, tem um final bem inesperado, que era por causa do guarda-chuva. Tá certo? É desse jeito, o conto é uma história agora de forma reduzida. Vamos falar um pouco sobre os personagens, né? Resumindo. Os personagens são definidos pelos seres que, dentro da narrativa, os personagens, eles sofrem ou eles executam as ações. O narrador. Vamos ver agora quais são os tipos de narrador. Nós temos, o narrador é definido por aquele ou aquela que descreve os acontecimentos. Se eu vou contar a minha história, eu sou a narradora. Dessa forma, é dividido em três tipos. O narrador em primeira pessoa, lembrando, eu, tu, ele, eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, e ele, terceira pessoa. Então, quando eu falo, narrador em primeira pessoa, eu. Narrador, observador, e eu tenho também o narrador onisciente. Vejamos cada um deles. O narrador em primeira pessoa, né? Que é o narrador personagem. A gente chama de narrador personagem. É definido como aquele ou aquela que, além de narrar a história, também participa do enredo. Colocando os verbos em primeira pessoa. Eu. É chamado de narrador personagem, quando eu escrevo e eu participo da história. Temos também o narrador observador. Que é o tipo de narrador que não participa da história, do acontecimento. Ele apenas, ele relata os fatos desconhecendo do passado e futuro dos personagens. Logo, os verbos utilizados são na terceira pessoa. Lembrando, quem é a terceira pessoa? Ele. Ele vai contar de alguém. Ele não participa porque ele é um narrador observador. Temos também o narrador onisciente. Esse tipo de narrador também não aparece no decorrer da história. Porém, é de seu conhecimento o passado e o futuro dos personagens. Como assim, professora? Em outro momento, eu vou colocar aqui um texto para vocês com o narrador onisciente. Para que vocês identifiquem de uma melhor forma. Certo? Vou ficar devendo a vocês. Tem também, no conto, é necessário ter o tempo, o espaço, o enredo e o conflito. Que chamamos de clímax. Vamos lá. Tempo. Em resumo, o tempo pode ser caracterizado de duas formas. É a época em que a história ocorre. O ano. E é o tempo de duração. Se foi um mês, um dia. A história. O conto. Certo? Tem que ter a época. E o espaço, professora? O espaço, quando eu falar o espaço em uma narrativa, é o local. Tá certo? Se refere ao lugar em que os acontecimentos sofrem e executa as ações dentro do enredo. Seja na rua, no parque, em uma casa, na praia. Tá ok? Porém, por ter a característica de uma narrativa curta, o espaço é reduzido. E o enredo? Se constitui consequências de ações dentro da história. Logo, o enredo é responsável pela movimentação dos personagens. E composição da narrativa. E o conflito? Resumindo. O conflito, dentro do conto, é identificado como um momento de maior intensidade. Quando está uma bagunça geral na história. Quando o circo está pegando fogo. Assim, por ser um gênero, o conflito é único. Então, vimos aí, no conto precisa ter o narrador, o tempo, o espaço, o enredo e o conflito. Lembrando, o narrador, eles são de três tipos. Narrador, personagem. Narrador, observador. E o narrador, onisciente. Tá ok? E quais são os tipos de conto? São muitos? Vamos lá. Logo, o conto apresenta duas subdivisões. Ufa! Ainda bem que são duas. Devido às várias formas com que pode ser escrito. Dessa forma, as duas subdivisões são mais como são. Os contos fantásticos e os contos de fada. Mas não são a mesma coisa? Calma, vamos lá. O conto fantástico, as ações dentro da narrativa são consideradas irreais. Ou seja, que fogem da realidade, são sobrenaturais. Dessa forma, apresenta situações que não podem ser explicadas. Já o conto de fadas são narrativas que possuem personagens antigos, medievais ou folclóricos, como fadas e gnomos. Logo, são nesses tipos de conto em que a moral, ou seja, um ensinamento, é passado ao final da história. Bem parecido com as fábulas, né? Mas há diferenças, vocês observaram aí. Tá ok? Agora, eu vou colocar aqui para vocês o exemplo de um conto. O título é A Rosa e o Sapo, para que vocês possam estar identificando aí as personagens, o tempo, o espaço. Vocês observem, o conto é pequeno, mas conta, mas narra um acontecimento. Tá ok? E também peço que vocês aí do outro lado acompanhem. Graças a Deus, que maravilha, que agora temos aula de redação. E assim possamos estar interagindo. E vocês aí do outro lado, juntamente comigo, agora vamos fazer a leitura desse conto. Tá certo? Vamos lá. A Rosa se emocionava quando a elogiavam. No entanto, ela queria que a vissem mais de perto. Não entendia por que todos a observavam à distância. Um dia, ela percebeu que, a seus pés, sempre estava um enorme sapo escuro. Ele não tinha nada de bonito com a sua cor opaca e as suas manchas feias. Além disso, seus olhos eram bem esbrugalhados, esbulgalhados, assustando a todos. A Rosa entendeu que as pessoas não se aproximavam por causa desse animal. Imediatamente, ela ordenou que o sapo fosse embora. Ele não percebeu que dava a ela uma imagem negativa. Não tem essa interrogação não aí, viu? O sapo, muito humilde e obediente, aceitou prontamente. Ele não queria incomodá-la. E então, ele foi embora. Alguns dias depois, a Rosa começou a se deteriorar. Suas folhas e pétalas começaram a cair. Ninguém queria mais olhar para ela. Perto dela, passava uma lagarta que a viu chorando. Ele perguntou o que estava errado e ela respondeu que as formigas a estavam matando. Então, a lagarta disse o que a raposa já sabia. Era o sapo que comia as formigas e mantinha a sua beleza. Teve o ensinamento? Muito bem. Às vezes, a gente precisa, né? Conviver com as coisas, com as situações e ser bastante observadores. Não é mesmo? E aí, gostaram do conto? Muito bem. Vamos lá. Então, vou deixar para vocês uma atividade que vai ser desenvolvida no livro didático. Professora, eu não tenho livro didático, eu estou sem. Vocês podem estar fazendo o pedido no comentário, para que a gente possa estar deixando o link, para que vocês possam estar acompanhando. Tá certo? Leia as páginas 133, 134 e 135, porque lá vai ter um conto. E fazia as páginas 136 e 137, somente até o décimo. Tá certo? Então, que vocês desenvolvam, cumpram as atividades. Lembrando a vocês que vocês estão, sim, sendo acompanhados, não só por mim, mas também pelos monitores de língua portuguesa. Beijos no coração e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!